Olá amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 10 minutos e nada mais. Eu sou o Edgar Menino e hoje sim eu vou falar para vocês sobre a minha rejeição no programa de parcerias do YouTube, aquele que nos leva a tão sonhada monetização. Pois é, o negócio não está fácil, tá? Tá russo. Vamos lá. Antes eu quero deixar para vocês aqui o link e a foto aqui do vídeo para facilitar o que vocês encontrarem no canal. O vídeo, um vídeo anterior que eu falei sobre o primeiro problema que eu tive nesse processo, durante esse processo de conquistar a monetização. Tive já uns problemas aí assim que eu alcancei os mil inscritos e as 4 mil horas visualizadas. Já tive problema desde aí. O YouTube não liberava para mim as outras etapas, eu tive problema, foi horrível. Está aí no vídeo e vocês tiverem interesse se vocês dão uma olhada. Pois bem, esse problema me consumiu 4 dias aí. 4 dias trocando e-mails com suporte do YouTube, troca e-mail, manda e-mail, envia e-mail, recebe e-mail. E umas 4 dias depois ele me liberou a funcionalidade da tela de aceite dos termos. Tá, fui para os termos, aceitei os termos. Ele me mandou para a segunda etapa, que era a etapa de vinculação do Google AdSense. Vinculei o Google AdSense e fui para a última e mais temida etapa. Sim, que é a etapa de análise. É aquela que o YouTube faz um escaneamento no canal, né, para ver se tem alguma coisa que não esteja dentro das diretrizes, dentro das exigências da plataforma. Ele faz aquela busca, mesmo aquele pente fino. Essa me durou 3 dias. Geralmente dura um dia, a maioria das pessoas que eu vejo aqui nos vídeos dos canais aqui, falam que foi à noite para análise e de manhã quando acordou já estava analisado, já estava ok. O meu demorou 3 dias. Aí eu sei, eu tive aí 7 dias, uma semana, desde os 4 primeiros dias que eu tive problema, até chegar nessa resposta da análise final do YouTube. E qual foi a resposta? Fui reprovado. Sim, uma droga. Foi uma tristeza, né? Fui reprovado. Fui reprovado com a justificativa de que eu estava usando o conteúdo reutilizado. Que conteúdo reutilizado é esse, Edgar? Não sei. Não faço a mais vaga ideia porque todos os meus vídeos são feitos por mim, são originais, são criações minhas. São vídeos simples, é verdade, mas são feitos por mim. Não estou reutilizando o vídeo de ninguém. Talvez em short. Talvez em short. Mas também não sei. Porque o YouTube é muito vago. Ele não diz exatamente qual é o vídeo, por exemplo. Está usando o conteúdo reutilizado. Qual é esse conteúdo reutilizado? Qual é o vídeo? Ou quais são os vídeos? Ele não diz isso. Questionei mais uma vez. Fui para o suporte. Troquei e-mails. Perguntando, né? Para eu poder sanar esse problema, eu preciso saber exatamente qual é o problema. E eles continuam muito, muito vagos. Não dizem exatamente qual é o problema, qual é o vídeo. Conteúdo utilizado, pronto, acabou. Reutilizado, conteúdo reutilizado e pronto, acabou. É isso. Descobre aí qual é, te vira. E é o que eu estou tentando fazer. Me deram duas opções. Uma é contestar, fazer um vídeo, gravar um vídeo, subir para o canal e não listado para que eles vejam. Mandar o link para eles, para que eles assistam e reanalisem a partir desse vídeo de contestação. Não fiz e não vou fazer esse vídeo de contestação. Porque naquele primeiro problema que eu tive lá, eu já fiz vídeo de contestação e eles simplesmente ignoraram. Eu fiz o vídeo e eles solenemente ignoraram. Não deram importância nenhuma. Parece que até um robô que me respondeu. Então, já imaginando que pode acontecer isso nesse próximo agora, não vou fazer vídeo de contestação. Então, eles me deram essas duas opções. Uma é um vídeo de contestação de 5 minutos e tal. Ou editar o canal, revirar o canal, procurar alguma coisa que esteja não conforme. E editar, retirar, excluir, enfim. E esperar 30 dias e tentar uma nova análise para ver se nessa nova análise seria aprovado ou não. E é o que eu vou fazer, sabe? Eu estou apagando milhões de shorts. Já baixou minhas horas assistidas, assim. Consideravelmente vai baixar mais porque eu vou apagar mais shorts. Então, assim, meus números vão cair. É bem capaz que eu desça para menos de 4 mil horas, por exemplo, assistidas. Só não mexer nos números de inscritos. Mas de horas está caindo. Cada short que eu apago dá aquela queda, assim. Está triste. Mas o que eu posso fazer? Vou ter que fazer isso e torcer para que não caia tanto e que eu recupere, né? Que eu tenha novas visualizações e que eu recupere esses números perdidos. Mas não tem outra opção. É o que eu estou fazendo. Gente, esse canal eu tenho há quase 4 meses, tá? Há quase 4 meses. Então, como vai durar aí 30 dias em que eu vou ficar esperando, vão ser quase 5 meses. E eu não posso fazer nada, né? O tempo vai passando. É bom que eu, sei lá, de repente eu posso entender isso como uma forma de produzir mais conteúdo durante esse tempo. Aumentar os números de conteúdo, o número de visualizações, novas pessoas vão assistir, novas pessoas vão se inscrever. Eu estou tentando ver por um lado positivo. Esse lado positivo não está muito positivo, não. Mas eu estou tentando ver esse problema pelo lado positivo. Por quê? Fica lamentando, reclamando do YouTube. Cara, o YouTube é uma plataforma privada. Ele tem as regras dele. E quem concordar, tudo bem. Se não concordar, vai procurar outra plataforma. Que tenha regras parecidas com as tuas próprias. Então, ele tem as regras dele. Então, se eu quero fazer parte dele, se eu quero ser parceiro dele, eu tenho que seguir as regras dele. É chato, é ruim, é triste, é frustrante. Mas eu não tenho muito o que fazer a não ser concordar. Questionar não vai dar muito certo, não. Porque eu já contestei uma vez, não deu em nada. Não vou contestar a segunda. Vou tentar descobrir. Como eu disse ainda há pouco, eu estou apagando shorts. E, sei lá, estou vendo. Porque, além de conteúdo reutilizado, ele diz que eu usei conteúdo já de outra pessoa. Eu usei conteúdo de outra pessoa. Por isso, ele é conteúdo reutilizado, né? E que outra pessoa? Talvez algum short ou outro. Mas como eu não sei qual exatamente, eu estou comendo até dos próprios remixes meus. Porque tem os vídeos longos do canal e eu faço remix de alguns vídeos, alguns trechos dele e faço alguns shorts também. Eu estou com receio até de remix também, meu mesmo, do próprio canal. Não sei porque ele não diz, o YouTube não diz. Ele é super vago, ele não especifica, ele não crava. Olha, é isso, o problema é esse, resolve isso. Não, ele não diz. Ele deixa tudo muito aberto, muito vago, muito, sabe, solto. A gente tem que adivinhar, mano. Vou jogar búzio e vou descobrir o que é, porque não tem de outra forma. Então, pessoal, é isso. Esse era um vídeo só para desabafar, assim como eu fiz no primeiro. Que está aí, inclusive, o link para quem quiser ver o card. Vou deixar o card aí para quem quiser ver o primeiro, do primeiro problema que eu tive. E este é o segundo na fase final já, na fase de assinar contrato, entre aspas, eu tive esse problema. E se eu conseguir ser monetizado, se o YouTube me aceitar depois de 30 dias, eu faço outro vídeo para atualizar essa minha situação. Enquanto isso, por favor, assistam todos os outros vídeos do canal, tá? Me ajudem aí a recuperar essas horas que eu estou perdendo, que eu estou apagando shorts, estou diminuindo minhas horas assistidas. Então, por favor, me ajudem aí, assistam os vídeos. Se gostar de algum, se se interessar pelo tema, se quiser me ajudar apenas, se inscreve no canal, dá um joinha aí nos vídeos, neste vídeo, inclusive. Dá um joinha aí, só para me fortalecer, porque eu estou tão desestimulado, sabe, gente? Então, eu acho que se for se inscrevendo, deixando um joinha, dá aquele up, né? Dá aquele ânimo de continuar fazendo, porque, cara, dois problemas em uma semana está russo. Está difícil para lidar. Dois problemas com o YouTube em uma semana, quando já era para estar tudo ok, quando já era para eu já estar monetizado, ganhando meus centavinhos, né? E, infelizmente, não foi dessa vez, mas eu espero que seja da próxima. Com 30 dias, eu vou tentar de novo a monetização e espero que consiga. Mas, mais uma vez, muito obrigado para quem ficou até aqui, tá? Quem assistiu até aqui, valeu mesmo por ter assistido. Mais uma vez, se inscreva. Deixa o joinha aí, não custa nada, não paga por isso, é de graça. E me ajuda consideravelmente. Um beijo na boca de todos e até o próximo vídeo aqui no canal 10 Minutos e Nada Mais.